Acompanhe agora o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário. Tu és Pedro e te darei as chaves do reino dos céus. Meu caro irmão, minha caro irmã, bem-vindo, bem-vinda ao Sabor da Palavra. Hoje, dia 22 de fevereiro, vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, dos versículos 13 ao 19. Hoje celebramos a festa da Cátedra de São Pedro. Pedro, eleito por Jesus para ser o primeiro entre os irmãos, hoje no Evangelho responde a pergunta Quem dizem os homens ser o filho do homem? A esta pergunta responderam chamando-o de profeta. Contudo, Pedro, fazendo sua profissão de fé, declara, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus confirma-o, chamando-o de pedra, sobre a qual fundará a sua igreja. Sim, a igreja é de Jesus. Meus irmãos, meu irmão, minha irmã, neste dia em que celebramos a Cátedra do Primeiro Papa da Igreja, rezemos pelo Santo Padre, o Papa Francisco, que juntamente com o Colégio dos Bispos, guia toda a igreja e leva o pesado fardo de ser o sinal de Cristo na humanidade. Num último pensamento, reflitamos juntos. E nós, quem dizemos ser o filho do homem? Quase bem. Você acompanhou o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Obrigado.